Não morro de amores pela minha cadeira, mas de jeito nenhum. Não estou reclamando que entendo pela missão de Deus. Até pelas consequências, a facada, se eleger sem nada. Formar um ministério diferente dos demais. Quando se fala em Tarcísio, não é só Tarcísio não, tem vários ministros que são excepcionais. A começar com o ministério mais difícil, que é o Dada Maris. Eu não aceitaria trabalhar aquele ministério por nada, dada a quantidade de problemas, mas leva a questão para frente. E é fantástico o trabalho. Há pouco tempo, estou vendo criança aqui, tem uma sala de colo ali, a gente via como estava nas nossas escolas, ideologia de gênero. Tem. Parece que alguns querem que volte isso aí. A inflação aumentou o combustível, aumentou o gênero alimentício, aumentou. No mundo todo. Como que se a volta dessa pessoa fosse resolver esses problemas. Agora, o que nós temos a perder? E muito. É a liberdade. Não podemos esquecer que quem ganhar esse ano indica dois para o Supremo ano que vem. Olha, olha, olha o perfil dos que o Lula indicou. A Dilma, tá? Sem querer generalizar todos os indicados por isso. Mas como regra, olha o perfil. Dá para mudar o Brasil? Dá. Agora, não vai pensar, quem fica o tempo todo dependendo do Estado para alguma coisa, não está agindo certo. O Estado não está aqui para dar nada. Quando o Estado dá alguma coisa, que tira de vocês mesmo. Eu não tenho como dar R$ 10,00, R$ 6,00 para esse cara aqui, se eu não tirar dele. É. Tá? Então, dá para mudar. Nós somos um dos poucos países que estão ainda mais à direita do que a grande maioria. Mas não jogue fora isso aí. Não jogue fora. Não é por mim, pelo amor de Deus. Eu queria estar na praia uma hora dessa aí. Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Tá certo. E aí, o preço vai ser muito alto para todo mundo. É só olhar na vizinhança, né? Temos, na verdade, nove países e uma colônia vizinha nossa aqui, né? Olha como é que estão cada um, para onde estão indo, para onde estão marchando. Agora, não é quem você vai botar na minha cadeira, quem vem com ele. Os mesmos bandidos do passado vão estar juntos. Sim.